Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que, assim, eu fiquei chocada com a quantidade de perguntas que teve nesse vídeo que vai acontecer. Entendeu, gente? Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo que eu pedi pra vocês deixarem lá numa foto no Instagram, por isso que é muito importante vocês sempre me seguirem lá no Instagram, pra vocês ficarem de olho por dentro de tudo, sabe, que acontece. Deixei uma foto lá e pedi pra vocês deixarem perguntinhas ontem, e vocês, assim, encheram de perguntas, eu não sei nem como que vai começar esse vídeo, porque foi muitas perguntas mesmo, e eu queria muito agradecer a todo mundo por sempre interagir comigo lá, mas enfim, vamos começar. Então eu vou começar a responder as que vocês mais perguntaram, sabe? E uma das que vocês mais perguntaram foi, Jéssica, como que sua mãe reagiu? É quando você falou que é pra São Paulo? É o que sua mãe falou? O que sua mãe achou disso tudo? Então, pra gente começar esse vídeo bem, eu vou lá chamar ela, pra ela vir falar aqui o que ela achou, quando eu falei pra ela que ia morar em São Paulo. Porque eu realmente não lembro muito bem, porque acho que faz muito tempo que eu falei isso pra ela, então eu vou lá chamar ela, é só vocês calma aí. Mãe, ó, eu recebi um monte de perguntas, o vídeo que eu tô fazendo é um vídeo que eu tô respondendo um monte de perguntas. E uma das perguntas que mais teve foi, como que sua mãe reagiu, ou o que ela falou, quando você falou que ia morar em São Paulo? Aí eu peço você pra responder. O que você falou, o que você achou quando eu falei que ia morar em São Paulo? Uma adolescente, pode que eu olhe? Aqui, ó. Ah, tá. Você é uma adolescente de 17 anos, quase uma jovem. Sempre foi muito independente. Sempre me deu muita confiança, desde os 14, 15 anos. Pra viajar sozinha, as pessoas falavam, você é maluca, deixar uma filha de 15 anos, viajar sozinha pra São Paulo. Falei, eu confio na minha filha. Então é o resultado. Achou o Felipe, meu amorzinho. Confio nele plenamente. Vou lá em janeiro, né? Vou. Em janeiro, depois que você estiver lá. Tipo, ou seja, você tem que viver a sua vida, fazer a sua família, morrer, aos pouquinhos, mas fazer o quê? É o jeito, a gente cria o filho pro mundo, não é pra gente, né? Mãe, você vai sentir saudade de mim? Claro que eu vou sentir saudade da sua chatice. Bicha chata pra caramba, é a pior de todas. Mãe, tá bom, pode ir, valeu, valeu. Do que os três pequenininhos. Tchau, tchau, tchau. Mas é, mas é a minha princesinha. Agora sim a gente pode continuar todo o, as perguntas que vocês me deixaram. Aiane, um beijo, perguntou. Gê, você já pensou em desistir desse ramo de maquiadora por motivos financeiros? Desistir, desistir, não. Porque eu sempre me virei com os produtos baratinhos. Eu sempre maquiei com produtos baratinhos. Nunca deixou faltar na minha maquiagem por eu usar produtos assim. Então assim, produtos baratinhos é uma coisa que a gente tem mais acesso. Agora se eu tivesse uma maleta só com produtos caros, aí sim eu ia ter dificuldade pra poder repor tudo. Entendeu? Porque no caso a gente ainda não tá tendo dinheiro, né? A Natasha, um beijo, perguntou. Você pretende fazer alguma faculdade? Amo seus vídeos. Obrigada. Faculdade, faculdade eu não pretendo. Mas eu quero fazer muitos e muitos e muitos cursos. Tanto de maquiagem, como de edições, fotografia e tudo mais. Tudo assim, do ramo que eu gosto, sabe? Então eu pretendo fazer cursos assim, entendeu? A Raiane perguntou, fez uma pergunta que muita gente também me perguntou. Então eu vou dar aquela resumida básica. Ela perguntou quanto o YouTube ganha quando o canal é feito e quando já tem em um número e quando já tem um número bom de pessoas inscritas, vai pra quanto? Gente, as pessoas acham que a gente ganha dinheiro com o YouTube, mas a gente não ganha. Demora muito. Mas sabe o que é muito? É muito pra você conseguir tirar um centavinho. Vou falar pra vocês que é uma coisa que todo mundo esconde, mas eu não vejo porquê de esconder porque eu sempre quis saber. Então eu vou falar pra vocês. Você começa a produzir vídeos pro YouTube e isso vai gerando algum dinheiro. Você só pode retirar esse dinheiro quando você completa 100 dólares. Não dá pra tirar com menos, não dá pra tirar com mais. A primeira vez que eu tirei o dinheiro, eu tenho dois anos de canal, a primeira vez que eu tirei o dinheiro foi agora em setembro, se eu não me engano, que eu consegui tirar 100 dólares. Ou seja, eu demorei quase um ano e pouco pra conseguir tirar 100 dólares, sabe? Então assim, é muito pouquinho que o YouTube dá. É muito pouco. Pouco, por mais que você tenha muitas visualizações, é bem pouco, sabe? Então assim, é bem difícil. Agora com mais visualizações, como vocês estão vendo, que a gente tá crescendo cada vez mais, eu consigo tirar 100 dólares de 3 a 4 meses. Eu consigo fazer 100 dólares. Mas é uma coisa muito demorada, gente. Não é assim. Todo mês eu tenho dinheiro, eu sou paga. Não é assim. O meu primeiro dinheiro que eu ganhei do YouTube, eu comprei a Softbox. Então sempre quando eu vou recebendo, eu vou investir aqui no canal, né? Se você acha que você vai ganhar horrores de dinheiro com o YouTube, gente, não é assim. Não é quanto mais inscritos você tem, você mais ganha. Porque eu tenho 20 e pouco e eu não ganho sempre, sabe? É só quando completa mesmo, bate lá a meta dos 100 dólares. Bruna, um beijo, Bru. Ela perguntou, Qual a sensação de saber que várias pessoas se inspiram em você, tanto como maquiadora, como youtuber e etc? Gente, é surreal pra mim. Eu juro que é surreal. Porque eu nunca, 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 nunca na minha vida imaginei eu com 17 anos inspirar alguém. Ainda mais pessoas mais velhas que eu. Eu fico assim, caraca, velho, que loucura. Ela perguntou também, Qual o seu desejo quando o canal chegar a um milhão de inscritos? Gente, um milhão é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Mas assim, quando eu chegar a um milhão de inscritos, Gente, eu não sei porque é tão distante, mas é tão distante, Que é difícil, viu? Eu saber o que eu faria. É, qual seria o meu desejo? A Rafaela Belmont perguntou, Você pretende ser maquiadora profissional no futuro? Ou só trabalhar com isso? Com isso eu acho que ela deve ter falado o YouTube. Gente, a minha maior meta na vida, assim, É montar o meu ateliê e o YouTube ser apenas um hobby. Eu não quero trabalhar com o YouTube. Porque eu amo maquiar. Então eu prefiro mil vezes trabalhar maquiando do que aqui com o YouTube. Eu amo fazer vídeo. É assim, uma coisa que se eu tô triste, eu venho fazer vídeo, Eu fico super alegre, eu fico super feliz, sabe? Mas não é uma coisa que eu quero trabalhar. Não quero isso na vida. Se isso um dia acontecer, eu vou ficar muito feliz. Porque é uma coisa que eu amo também, igual maquiagem. Então teve muitas perguntas relacionadas a quais são as minhas metas pra 2017. No final de 2015, eu fiz um vídeo das minhas metas pra 2016. E eu quero fazer um vídeo de saber se eu completei a meta ou não fiz nada do que eu queria. Então eu vou fazer também um de metas pra 2017. E vendo com vocês se eu consegui completar as minhas metas pra 2016. Ana Cardoso, um beijo, perguntou... Você tem algum sonho que ainda não realizou? Se tem, poderia dizer qual? Gente, eu tenho vários sonhos que eu nunca... Que eu nunca não... Que eu ainda não realizei, mas que eu pretendo muito realizar um dia. Porque eu tenho vários sonhos. Tipo, eu tô parada, eu tô sonhando, sabe? Eu tô sonhando com o que eu quero, com o que eu quero fazer. Eu tenho muitos sonhos bobos, mas também tenho sonhos enormes. Eu acho que o maior de todos, 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 todos... É montar um cantinho meu, um ateliê, pra eu poder dar curso, pra eu poder maquiar e tudo mais. A Milena Nunes, um beijo, perguntou... Você consegue tirar uma renda mensal com a maquiadora? Se sim, quanto mais ou menos? E você pretende casar com o seu namorado? Gente, eu não consigo ainda tirar uma renda com a maquiadora. Porque como vocês sabem, eu estudo. Então, assim, eu estudo de tarde, é a pior coisa da vida. Porque você não consegue muito fazer as coisas, sabe? Então, assim, eu maquiei muito de vez em quando. Eu maquiei, tipo, duas, três vezes no mês. Então, não dá pra tirar renda nenhuma. E... não dá. Mas ano que vem eu pretendo muito conseguir algo. E se eu pretendo casar com o meu namorado? Sim! Quando ele me pedir em casamento, a gente vai casar, se Deus quiser. A Carolina Mesquita, um beijo, ela perguntou... No início dos vídeos, você sentiu vergonha de divulgar? Seus amigos te apoiaram de boa ou você escutou piadas? E isso, eu tinha muita vergonha. Principalmente no meu Facebook, que era onde, assim, eu tinha mais conhecidos, sabe? Família, amigos e tudo mais. Então, assim, no Facebook eu não postava nada. Só foto minha maquiada mesmo. E... E... E os amigos que eu tinha super me apoiava. E, tipo, foi bem legal. Sabe? A Adriane Almeida perguntou... Um beijo. Ela perguntou... É em relação a sua vida pessoal. Você pretende ter filhos por agora já, que vai morar junto com o seu namorado? Gente, eu não pretendo ter filhos, tipo, agora. Mas é claro que eu quero ter filhos. E sim, eu quero ter filho cedo. Porque é minha vontade e do meu namorado. Porque, assim, eu não quero que o Felipe tenha 40 anos, sabe? Aí é muita coisa, gente. Eu quero que ele tenha disposição pra correr com o meu filho, sabe? E eu quero ter filho cedo, mas não agora. Tipo, agora é muito, muito cedo. Gente, olha isso. Eu acabei de falar aqui pra vocês. E a Mia só tem isso no nome dela. Ela falou... Pretende virar mamãe no ano de 2017? Não. Se Deus quiser, não. Por favor. A Mai... Um beijo, Mai. Que saudade de você. Ela perguntou... Como está se sentindo com a mudança pra São Paulo? O coração deve estar apertado por deixar a família, né? Gente, eu tô me sentindo muito, assim, tipo, empolgada, sabe? Eu tô muito empolgada até agora. Eu arrumei minha mala já faz umas três semanas. E eu vou só, sei lá que dia. E eu tô muito empolgada. E eu tô com muita saudade já da minha mãe. Porque... Muita saudade. A Elionete Soares, um beijo, perguntou... Oi, Florzinha. É... No início que você começou a gravar, as pessoas tiveram preconceito. E se sua mãe aceitou numa boa, ela falava pra você parar de gravar. Gente, não sofri preconceito nenhum, graças a Deus. E minha mãe super me apoiava. Ela que me dava dinheiro pra comprar as coisas, pra mostrar pra vocês. E assim, sempre foi muito de boa. A Maria Fernanda perguntou... Um beijo. É, Gé, amo seu canal, parabéns pela sua dedicação. Você já viajou para fora do país ou pretende viajar? Qual lugar iria? Gente, viajar eu só fui, assim, mais longe pra São Paulo. E claro que eu pretendo viajar pra fora. Eu pretendo muito, 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 muito. E o primeiro lugar que eu iria, eu acho que é pra Londres. Sei lá, eu acho tudo muito bonito, tudo muito arrumado e tal. E sei lá, eu acho que era pra lá que eu iria. A Jéssica, um beijo, perguntou... É, Gé, se você tiver filhos, vai parar com o canal? Nunca. Mas eu também não vou falar muito de beber aqui. Porque eu acho que não é muito foco do meu canal, sabe? Claro que eu quero dividir com vocês e tal, comprar e tal. Mas eu não quero que vire o foco, sabe? Eu quero continuar com as maquiagens. E qual é a maior mudança que pretende fazer em 2017? Ficar um pouquinho mais madura. Só um pouquinho. E em breve o canal chega a 100 mil inscritos. Falta um pouquinho. Mas se Deus quiser a gente chega lá. E o que pretende fazer para comemorar? Gritar muito. E gritar, depois que eu gritar, eu penso no que eu faço. A Juliana Souza fez uma pergunta bem legal. Que série você mais gosta de assistir? Com certeza são as duas séries que eu já vi na minha... As únicas que eu já vi na minha vida, porque também são gigantes. Que é Prison Break e Pretty Little Liars. Gente, eu não vejo a hora de voltar para eu saber quem é a... E eu não vejo a hora de ver que o Michael está vivo. Nossa. A Larissa perguntou... Um beijo. Quando você for morar em São Paulo? Você vai morar na casa do Felipe? Na casa do Felipe? Ou vocês vão morar sozinhos? E como sua mãe... O que sua mãe disse... Isso você já sabe, né? O que minha mãe falou. E eu vou morar primeiro na casa da minha sogra. Que é um amor, gente. Eu nunca vi uma pessoa cuidar tão bem de mim como ela. Depois da minha mãe e da minha avó também. Eu vou morar lá. Mas claro que a gente vai comprar a nossa casa. Se Deus quiser, ano que vem vai começar a tudo a se encaixar. Para a gente comprar a nossa casa. Teve várias outras perguntas também em relação aos meus piercings. Que eu tirei. Gente, eu tirei porque, sei lá... Eu me sinto mais madura. Sem eles. Não tem. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou tirar meus piercings. Porque assim eu acho que eu fico mais adulta, sabe? Não quem tenha, não seja. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas é porque, sei lá, gente. Eu gostei mais assim. Eu acho que o contorno do nariz fica mais bonito. E a Jenny... Jenny Fondan... Ou Fonda, não sei como é fala. Desculpa. Gente, maravilhosa. A gente vai olhar as fotos dessa mulher que é incrível. Mas enfim. Ela perguntou. Oi, Gê. Tudo bem? Tudo. E com você? Gostaria de saber como se... Como se programa pra gravar vídeos regularmente? Tenho um canal recente e não consigo ser pontual. Gente, é difícil. Mas assim... Quando tava um pouquinho mais tranquilo pra mim, eu gravava sempre no sábado. Eu tinha um sábado todo livre. Então eu gravava todos os vídeos que eu tinha que postar na semana no sábado. E no domingo eu editava todos e já tentava deixar bem programado pra semana, sabe? Aí na semana eu ficava super livre. Entendeu? Mas agora eu não tô conseguindo fazer isso porque eu tenho ficado bem ocupada todos os dias. Mas é assim que eu me organizo. E eu pretendo me organizar assim também bastante tempo. Porque é uma coisa assim que eu consigo fazer. E sempre vai ter os três vídeos no canal. A Patrícia perguntou... Um beijo. Ela fez uma pergunta bem legal também. Diz o que houve para você mudar tanto o seu estilo do início do canal ao estilo de hoje. Não usava brinco, usava menos piercing, etc. Gente, eu realmente odiava brinco. Aqueles brincos grandes aí eu achava horrível. Sei lá, porque eu achava minha cabeça grande. Não sei explicar. E eu não usava brinco de jeito nenhum. Eu só usava aqueles bem pequenininhos, aquelas bolinhas. Gente, quem me acompanha desde, desde, desde do início sabe que eu não usava brinco até que eu comecei a gostar e comprar. E agora quanto maior, melhor pra mim. E essa é uma coisa bem legal, gente. Você não gosta, mas um dia você começa a aprender e começa a amar. Entendeu? E os piercings eu só tinha o desse, eu acho. Aí depois eu furei aqui. A Jéssica Caroline perguntou... Um beijo. É hoje é lindo. Obrigada. A minha chará é verdade. O nome dela é Jéssica. Queria saber por que você decidiu morar, casar junto com, junto assim tão novinha. Já te digo que fiz o mesmo e tenho um casamento de sete anos cheio de amor. Ai, parabéns, muitas felicidades. Como eu já falei, decidi porque eu queria morar em São Paulo. E a gente gastava muito dinheiro com passagem, porque eu ia pra lá duas vezes na semana, não, no mês. Então, era muita coisa, sabe? Muito cansativo pra gente. E tinha muita saudade. Eu queria morar lá porque eu acho lá o mercado de trabalho bem maior. E... Eu ainda não vou casar, mas a gente vai morar junto. E é uma coisa que a gente queria também. A gente não tá junto há pouco tempo, sabe? Já vai fazer uns três anos. Então, assim, como eu sempre ia pra lá e eu ficava um mês e ficava muito tempo, a gente já sabe um pouco como que é conviver. É difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que fazer valer a pena, sabe? A gente tem que... Não pode desistir. Se é uma coisa que eu quero, eu não vou desistir. Assim como ele também. E, meu Deus, eu sei que esse vídeo ficou gigante. Desculpa, mas eu queria responder, assim, o máximo de perguntas que eu conseguia. Porque realmente foi muitas, 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 muitas. Desculpa, acho que eu não respondi. É porque ficou difícil, gente. Foi muita pergunta. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece do joinha. De se inscrever aqui embaixo no canal, de ficar por dentro de todas as novidades. E também de me acompanhar lá em todas as redes sociais. Pra quando tiver outro vídeo assim, eu falar aqui o nome de vocês. E vocês deixarem lá as perguntinhas. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!